Seja bem-vindos a mais um vídeo e série de terror aqui no meu canal. E rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai estar indo lá na lenda do Major Unhudo, que fica aqui um pouco perto da minha cidade mesmo. E mano, estamos indo de noite, porque no vídeo passado a gente foi lá de dia, a gente vasculhou totalmente aquela área. Só que mano, de noite, na hora morta, que é a hora da madrugada, que acontece tudo de ruim. E mano, a gente veio preparado, fim, com essa Airsoft. O Jão também está com uma outra Airsoft, trouxe lanterna, sinalizador. Então rapaziada, é o seguinte, eu vou estar resumindo aqui um pouco para vocês sobre a lenda do Major Unhudo. Aconteceu, mano, lá na década de 70, 80 mais ou menos, esse cara, ele tinha um poder imenso nas terras dele. E mano, o cara, quanto mais terra ele tinha, mais ele queria. E ele morava nessa casa, ele tinha uma mulher e vários filhos, só que a gente não sabe a quantidade de filhos, nem nada. Mano, falou desse cara, todo mundo botava respeito. É, o sobrenome dele era bem conhecido. Era bem conhecido aqui na cidade. Só que galera, é o seguinte, o Major, ele tinha um desejo que era ser enterrado nas terras aonde que ele nasceu e conquistou todos os bens dele. E galera, esse sonho, esse desejo não aconteceu. Ele foi enterrado num cemitério normal mesmo. E desde então ele costuma proteger a fazenda dele, aonde que ele, mano, sempre deu o sangue dele e sempre conseguiu conquistar as terras dele. Ele não gosta que ninguém entre na fazenda dele. Quando você vai entrar, você tem que pedir licença. Fala, Major, estou entrando. Só que, mano, a gente não vai fazer isso. A gente vai chegar entrando, meu amigo. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreva no canal, vem comigo, que, mano, essa lenda está insana. É, rapaziada, estamos chegando, mano, a casa do Major Jorge ali na frente, Jão. Ô, que lugar sinistro, meu, que está muito frio e eu estou sem blusa, sem nada. Olha lá, velho. Nossa! Eu vou até ligar a lanterna aqui, mano, mas eu acho que é bom eu tirar essa ponta, que não faz nada. Mano, olha a casa dele já é ali, Jão. Nossa! Aqui, olha o tamanho do telhado. Estou com medo de ar. Mano do céu! Olha lá, olha lá, Jão. Para salvar nós, se não ele morre aqui, Jão. Olha lá, velho. Meu Deus do céu, olha essa casa. Não, rapaziada, a gente vai entrar ali, demorou, e segue o vídeo aí. A lanterna nem clareia muito. Jão, é agora. Mano do céu, estou com medo de ar. É agora, mano, é agora. Segura aqui, já tira ar soft aí, mano. Olha só essa estrada, velho. Tem nada. Você é ladrão, velho. Só mato. Rapaziada, é agora, mano? Tamo entrando. Major, tamo entrando na sua casa. Já vai car soft aí, velho. Qualquer coisa. Mano, olha isso, velho. Ô, eu vou deixar a moto aqui no pente. É, vou deixar a moto subindo, qualquer coisa, Jão. Desce aí, desce, desce, desce. Vou deixar a moto aqui, mano. Que daí qualquer coisa. Jão, tá de boa aí? Jão, chegamos. Major, tamo entrando. Minha lanterna já tá piscando, velho. Ô, já vamos dar uma olhada atrás da casa? Dá uma olhada aí. Mano, olha isso, velho. Completamente abandonado. Tudo escuro. Tá de boa ali? Mano, então a moto já tá aqui, ó, no pente. Qualquer coisa a gente vai meter em marcha, velho. De noite o bagulho é cabuloso, velho. Major, tamo entrando. Dá licença que a gente tá entrando. Jão, cuida da retaguarda. Vai olhando aí, cantinho por cantinho. Tem alguém aqui? Limpo. Tem alguém aí? Se tiver alguém aqui, vai levar pipoco já, hein? Tô avisando. Tô avisando. Jão, vai olhando os quartos. Vai olhando. Mano. Olha aqui, velho. Eu tô arrepiado. Que lugar louco. Tô me sentindo, sei lá, velho. Um enjoo. Nossa. Mano. Tô totalmente escuro. Vamos terminar de revistar essa casa? Eu tô ouvindo vozes, velho. Ah, reviste, eu acho. Ah, não sei não, mano. Ó, escutei de novo. Jão, pega essa porta aqui. Pega essa porta aqui. Tá de boa? Pega outro, pega outro. Eita, o que que é isso? Não, mano. Não corre não, corre não, corre não. Jão! Ajuda aí, eu tô sozinho. Volta, volta. Volta. Mano. Não, tem alguém ali, tem alguém ali. Mano, você vai ficar aí se tem alguém aqui, velho. Tem alguém aí? Mano, tem alguém aqui, velho. É melhor você mostrar, hein. Pega essa porta aí. Pega essa porta. Vai. Mano, a lantraira tá acabando a bateria já. Pega essa porta aí. Pega essa porta aí. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Olha aqui. Que monte de lixo. Vai, 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 vai. Tem alguém aqui, mano. Pega o corredor. Pega o corredor aí. Tem alguém aí, não tem? Não, tem ninguém. Cadê? Mano, na mata. Olha a mata, olha a mata. Tem alguém aqui na mata? Alguém? Alguém? Mano. Major, apareça aí, Major. Olha lá, velho. Mano. Mano, ele tá brincando com a gente, velho. Ele tá brincando com a gente. Jão, espera aí, ó. Espera aí, ó. Não, não corre, não corre, não corre. Não, para, 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 para. Mano. Jão, ele tá brincando com a gente. Olha lá, velho. Pelo amor de Deus. Espera, espera, espera. Não, mano, não. Olha lá, tem alguém batendo lá, mano. Vamos lá ver, Jão. Vamos lá ver, velho. Vamos de boa, vamos de boa. Ele tá aqui no fundo da casa. Olha lá, o vulto lá. Olha lá, velho. A janela. A janela, Jão. Pega a janela. Ó. Pega a janela. Olha lá, mano, a janela. Major. Major, se estiver brincando com a gente, apareça. Olha a janela, Jão, olha a janela. Eita. A janela. Jão, ele lá, Jão. Olha lá, ele lá, Jão. Ai, corre. Liga a moto, liga a moto. Vai, vai, vai. Olha ele lá. Olha ele lá, mano. Vai, vai. Segura, segura. A moto, a moto. Mano, você tá no banheiro aqui, eu boto isso. E a lanterna, a lanterna, Jão, vambora. 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 Vambora, vambora. Meu Deus do céu. Mano, era o Major, era o Major. Muita é o Major que foi jogado. Mano, vamos parar ali, velho. Acho que estragou a moto, estragou a moto. Corre, velho. Vamos parar ali, ó. Na luz, na luz. Meu Deus do céu, cara. Ah, não, eu nunca acabei de fazer. Mano. Eu acho que estragou a moto, velho. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Vamos parar aqui, mano. Aqui pelo menos tem luz. Nossa, velho. Ó, pegou aqui no chão. Ó a lanterna, tá doida. Mano, cara, nós dois da moto, velho. Não apavoram. Eu achei que tinha soltado o cliente. Nossa, mano. Quebrou? Quebrou o farol. Nossa. Quebrou o farol, velho. Que merda, mano. Que desacerto, rapaziada. A gente passou um sufoco danado ali. O major começou a quebrar tudo. A casa dele. Eu vi, mano. Eu não sei se pegou na câmera, mas eu consegui ver com os meus olhos. Ó o Jão, velho. Tá passando mal aqui. Jão, tá de boa? Mano, cê é louco. Tá de boa? Não dá pra brincar com essas coisas, mano. Vamos embora daqui. Vamos embora desse lugar que está bastante perigoso. A gente está no meio do mato aqui completamente. E, velho, vai acompanhando aí que esse major vai ter o troco dele. A gente vai voltar com mais equipe. Mano, veio só eu e o Jão. O Jão foi o único que teve coragem de vir comigo. Mano, o bagulho foi doido demais. Então, rapaziada, a gente vai marcar outro dia. E vamos voltar aqui com mais equipe. E vamos pegar esse major de jeito. Beleza? Então, voando nessa. Valeu. Falou. Fui. E aí Legenda por Sônia Ruberti